nas nossas aulas de virtual taste que a gente faz junto com os alunos acho que a gente fez alguém comentou aqui, deixa eu ver aqui Adriana Silva comentou assim gosto muito da Pinot Noir, mas graças a vocês experimentei o cirrar e adorei, eu acho que essa é a linha mesmo, assim, da gente realmente aprender a diversificar voltando aqui nas virtual taste do curso Pentorim Vinhos a gente sempre faz questão de apresentar dois vinhos pro aluno, né, então numa aula a gente vai abrir as duas garrafas, vou colocar um pouquinho um pouquinho numa taça, um pouquinho numa outra taça pra gente poder fazer uma degustação comparativa, e aí queria que você falasse um pouquinho mais dessa importância que exatamente isso dessa forma, né, que o professor ali durante a aula vai guiando você pra poder te ensinando ali, né, o que deve ser feito pra que seja mais fácil, pra que sentir os aromas seja mais fácil pra você é, a gente faz a análise de um vinho primeiro, são dois vinhos sempre na nossa na nossa virtual tasting a gente analisa um vinho, então quando a gente fala analisa, vai toda a parte visual olfativa e gustativa, degustação de cada uma dessas três partes, entender a cor, o que que a cor pode nos fazer imaginar da parte olfativa os aromas, o que que os aromas podem nos fazer pensar da parte gustativa então a gente faz a análise de um vinho depois a faz a mesma análise do outro vinho quer dizer, tem começo, meio e fim tem uma conclusão, né e depois a gente compara os dois, tem, a gente faz um comparativo que é a maneira mais fácil e mais rápida de todo mundo sentir tudo que o vinho tem prova um, prova outro e ver as coisas que são ou muito parecidas ou completamente diferentes às vezes são completamente diferentes que faz o aluno entender com mais facilidade quando a gente fala de um determinado aspecto do vinho como acidez como tanino como corpo que pode ser muito alto aqui e pode ser muito baixo aqui então fica fácil de comparar na hora e entender a terminologia toda que a gente utiliza quando a gente tem um guia uma pessoa que vai guiando a gente porque a gente quando é muito leigo assim no mundozinho a gente pega a taça livre serviu com bebês a gente não sabe exatamente o que fazer com o que a gente faz com o vinho então quando a gente entra numa sala de aula que no nosso caso é virtual mas é uma sala de aula parece muito que a gente está muito próximo de todos os alunos a gente consegue realmente entender porque o professor vai decifrando todo o vinho ali pra gente cada característica do vinho o que é isso aqui o que é etanino o que é essa sensação e tudo mais e uma das coisas que a gente faz nas aulas que ajuda a sentir os aromas que é o tema dessa live de hoje é o lance do primeiro nariz segundo nariz né Diana então assim serviu o vinho na taça a gente serviu pegou a taça serviu o vinho na taça assim coloca logo o nariz pra sentir vou sentir todos os aromas do mundo não é assim né não então essa história de primeiro nariz segundo nariz o primeiro nariz assim abriu a garrafa e você serve a sua taça num segundo você coloca ali o seu nariz na taça pra sentir o primeiro nariz serve muito pra gente atestar se o vinho tem algum defeito ou não então o primeiro o primeiro contato que você vai ter com o vinho através do nariz vai ser pra identificar algum possível defeito que ele tenha pode ser um problema de rolha pode ser um problema de oxidação então aí você já descartaria depois você vai agitar a taça vai fazer com que o vinho entre cada vez mais em contato com o oxigênio então o vinho ganha oxigênio vai liberando cada vez mais a sua parte olfativa que é bastante volátil e aí começa as camadinhas começam a aparecer na taça então do primeiro momento que a gente faz isso logo do recém aberto logo recém aberto a garrafa até sei lá 15 minutos depois meia hora depois uma hora depois o vinho muda o vinho vai evoluindo ali na sua taça então o que você talvez não sentisse logo no começo vai ficando cada vez mais evidente à medida que ele vai respirando e aí vem esse problema né Diana às vezes a gente identifica quando a gente pega um vinho a gente identifica logo um um defeito né nesse vinho o que pode acontecer né então esse primeiro nariz ele é totalmente feito pra isso assim no caso aí pergunta do Márcio Godoy que tá sempre aqui com a gente também se eu comprar um vinho no mercado numa adega tiver com um problema né de pegar aqui já no ele é de rolha e tal pegar aqui sentir já que ele não tá muito legal o que que ele deve fazer e como comprovar isso assim olha no restaurante eu ia começar falando do restaurante o Márcio Godoy no restaurante quando eu abri a garrafa que tivesse algum defeito eu fechava a garrafa de novo colocava a rolha guardava pra trocar com a importadora que me vendeu então se você comprou direto de uma loja eu faria isso provei o vinho tá com algum defeito algum problema coloca a rolha e vai lá no dia seguinte quanto antes melhor e fala com o responsável lá quem é o responsável quem é o provavelmente deve ser um sommelheiro e tudo mais fala comprei aqui e tudo mais o vinho tá estragado tá com esse aroma e tudo mais agora tem que ter certeza do que que tá falando ali sobre aroma pode ter aroma de buchonê que é o aroma da rolha o aroma que é um problema da rolha não é nem do vinho mas o vinho se contamina a partir dela então pode ser por aí tá falando sobre bret tá falando sobre bretanomices bret o aroma de bret é aceitável super aceitável porque já foi um discurso muito muito grande sei lá 4, 5 anos atrás falando sobre bret bret é um problema de contaminação das barricas e por mais que se usa barrica nova sempre tem utilização de barrica já usada e acaba passando esse aroma o aroma o aroma de bordô é um aroma de bret é um bom bordô tô dizendo tem um aroma típico que é tudo contaminado lá que dá esse cheiro que passou a ser um aroma particular do jovem de bordô não me incomoda a não ser que seja uma coisa absurdamente desagradável e tão intensa mas não me incomoda não e é isso aí com certeza pra gente identificar um aroma desse por exemplo é conhecimento né Dione é bagagem é litragem é provar vinhos diferentes são duas coisas provar variedades diferentes não só cabernet não só menor provar de tudo vai ter algumas que você gosta mais vai ter outras que você gosta um pouco menos mas é bacana porque vai fazer você vai criar a sua memória olfativa e aí E aí